Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bomba, que é uma delícia. Eu tenho 250 ml de água, 250 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, 100 gramas de manteiga de leite, 5 gramas de sal e 15 gramas de açúcar. Gente, a nossa bomba é de brigadeiro com morango. Então, aqui eu tenho 4 colheres de cacau, 50%, alguns morangos para decorar, aqui tem uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e 3 colheres de margarina. Aqui uma panela, a gente vai colocar a água, que eu já pus ela no fogo, a manteiga, o açúcar e o sal. E vamos esperar essa manteiga derreter. A água já ferveu, a gente aos poucos vamos colocar a farinha. A massa já cozinhou, já vou desligar o fogo. Olha como que ela fica, vou esperar ela esfriar para a gente misturar os ovos. A nossa massa está fria, eu vou colocar aqui na batedeira. Agora a gente vai bater. Eu vou colocar um ovo. O segundo ovo. O terceiro ovo. E o quarto ovo e vamos deixar bater para tirar o cedo do ovo. Gente, ó, nossa massa já está lisinha. Agora eu vou desligar. Olha que maravilha que ficou a massa. Agora que eu vou untar a assadeira com um pedaço de papel toalha, ó, gente, que eu acho mais fácil do que o pincel. É rapidinho, ó, com manteiga. Olha, eu estou untando bem. Agora vou colocar o papel manteiga. Agora com o saco de confeitar, a gente vai colocar aqui na assadeira. Olha que bonitinho que está ficando, gente. Vou levar o forno a 200 graus. Ó, já assou, ficou 20 minutos no forno a 200 graus. Não pode abrir o forno, porque senão ela baixa, viu, gente? Agora aqui, ó, nós vamos partir ela, ó. E pode partir inteiro para separar, ó. Vou partir todas assim. Coloquei o brigadeiro aqui no saquinho de confeitar. Agora a gente vai rechear nossa bomba, ó. Colocar assim de compridinho, que eu acho que fica melhor, mais fácil. Colocamos o brigadeiro. Agora a gente vai colocar morango, ó. Vou colocar com a mão, que é mais fácil. Já recheamos. Agora a gente vai tampar. Voltar com as tampinhas, ó. Passei o brigadeiro em cima de todas. Agora eu vou finalizar com o morango. Agora eu vou jogar um pouquinho de açúcar refinado aqui por cima. E olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.